Prontos? Ok... Beleza... Que legal, mano, a gente sai explorando várias ilhas, velho... For Sinking Iso Opa, pera... Vamos ver se... Aqui não tem nada... Workshop... Ok, novos itens... Ranger Crystal, Ranger Gen, Strength Boost... Já vou equipar essas bagaças todas aqui... Sack Blade eu já estou equipando game... Ah, não tenho material... Não dá pra fazer muita coisa não, então... Acho que dá só pra gente pegar e... Dar uns itens aqui pra mim... Strength Boost... Magic Boost... Defensive Boost, tá ótimo... Beleza, agora... Vamos pra lá... É, velho... Vocês acham que eu perco tempo, mano? A gente vem aqui pro barco, velho... Com estilo... Agora, vambora... Adorei esse mundo, cara... É muito divertido, velho... Você pegar e sair navegando no navio, mano... E ainda não acabou, tem um chave final ainda... Mas que é da hora, velho... Que é da hora, é o bagulho... Que será que vai acontecer? O que será que vai acontecer? O que será que vai acontecer? É a treta final do filme lá com... Aquele monte de navio e vai estar naquela... Tempestade marota lá... Aquele tornado do demônio. Será que a gente vai ter que tretar contra os navios, tipo, nessa suruba? Seria interessante se fosse assim. Galera, chegamos! Chegamos! Chegamos no rolê, velho! Gente, você está bem? Sora... Você é uma vista bem-vinda! Hum, obrigado. Nós todos estávamos muito preocupados sobre você. Olha os caranguejinhos aí. Não é isso? Sora? Onde está o Jack? E a tia Dalma? Já coisaram a tia Dalma? Já liberaram a tia Dalma? Ele... ele foi levado pelo Cutler Beckett. Sim, e Beckett comandou o Davy Jones e o doceano. Ah... Barbosa pensou que poderíamos derrotá-los se lançávamos a Calypso, a doceano do céu, que é a tia Dalma. E a Calypso, a rainha do mar. Mas isso não funcionou. Eu, uma dica fatia, Calypso, vou ser. Então, o que a minha ajuda? Nada. A nossa última esperança nos falhou. É estranha a gente estar interagindo de burro com Barbosa. É estranho a gente estar interagindo de burro com Barbosa. Eu acho que ela poderia apenas nos ajudar novamente. Você não pode deixar agora. Nós podemos todos lutar, juntos. O mar pertenece a todos. É... Sente, sente a pressão, velho. O que é isso? Não faça minhas expressões. Hã? Você fez? Às vezes, isso só entra em um ear e entra em um outro. É, realmente? Nós... Beleza. Bora pra tempestade, então. Novamente, chama os X-Men que aí está propício a isso. Não está terminando. Tem ainda esperança para nós. Você vai ouvir comigo. Escute! Mulher empoderada. Os X-Men ainda estarão procurando aqui para nós. Para o Black Pearl, para levar. E eles verão os homens livres. E a liberdade! Nosso inimigo verão o flash dos nossos canons, e ouvirão a nossa morte. E nós verão o coragem dos nossos corpos quando nós succedemos e eles falam. Bom dia, Apenas as cores. Apenas as cores! Apenas as cores! Apenas as cores! Apenas as cores! O Pateta e o Donald lá ficaram um monte, tipo, um monte desconectos, né, no meio de todo mundo. É, deu ruim gente. Meia volta e vamos pra casa Lascou Não foi pouco não Quero ver o Jack, mano, quero ver o Jackzera Hum, ah lá Chegou a hora É muito louco essa cena do filme, velho É muito louco Que dá uma agonia, dá, velho Isso, vamos entrar na tempestade Muita calma e Muita tranquilidade Lá vem Lá vem, olha, mano, o barco dele que da hora Barco não, navio, né Lá vem, lá vem de novo Eu sabia que era você Então, é o holandês voador, velho Lopes Ponja Pira Ah, então ele tá procurando o outro baú Se é uma caixa preta, precisamos pegar Simples assim Preciso saber o que tá nessa caixa Socorro 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 Agora, isso deveria me dar tempo para olhar Fudeu 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 Vamos arregaçar, velho Ai Não ataca não, velho Nossa, a gente tem que liberar então Ai meu Cristo Fudeu Fudeu E aí, velho Tô tentando, tô tentando atacar, velho Opa Ah, tá, ali, ó Ataca, ataca, ataca Tem que atacar esse bagulho aqui, ó Vai Pega na bunda, pega na bunda Aê, boa Entendi, então é basicamente uma batalha de dois por um aqui, velho Tentáculo bizarro, né, mano Leviathan Force? O que que é o Leviathan Force? Opa, pera 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 Uuuh Aí, caralho Aí, aí Regaça, regaça, regaça Regaça Aê Boa, rapaz Nossa, nossa HP já foi pra casa do cacete, maluco Sabe a casa do cacete? Então tá muito abaixo disso Isso aqui vai ser intenso Ai, filha da puta É que eu não vejo onde tá esse maluco, mano Ah, tá ali, ó Tá lá, tá lá Tá bom, já vou pegar, já vou pegar Calma Boa, peguei, pronto A gente continua a regaça O que que é esse Leviathan? Não sei das quantas aí que ele falou Eita, peixe Sai Vamos fazer isso! Cadê? Cadê o barco? Cadê? Cadê o holandês voador? Caralho! Aí! Defesa! Vou ter que foder com ele! Defesa! Peraí que agora eu preciso concentrar muito gente, mas muito mesmo! Defesa! Calma, calma! Pronto! Pronto, já foi! Ranging Cannons! Vai, 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 vai! Cabo! Caralho! Nossa, ele tá quase! Gente, ele tá muito perto de morrer! Pera! Será que eu consigo atar aquele ali na puta que pariu? A gente consegue, a gente consegue! Mas se ele dá um dano no... Caralho! Difícil! Difícil! Não é fácil não! Não é fácil não! Isso aqui não é fácil não! Ai, eu tô fudido! Eu deveria ter vindo mais preparado! Mas a gente não chegou muito longe de morrer não! Então, beleza! É porque eu mosquei, eu deixei ele dar muitos tiros, mano! Porque eu não sabia que na primeira vez ele pegava e atirava ali, ó! Olha lá! Ele já tá atirando esse babaca pra um cu! Morre! Que diabo! Eu tenho que sempre focar nele! Mas é difícil saber! Se alguém me avisasse, ah, ele saiu da água, beleza! Vai ser mais fácil! Mas a vida não precisa ser fácil, não é mesmo? A cupoconha, acho que ela só funciona quando... Quando a gente morre em batalha mesmo! Isso aqui, como é um boss que, tipo, não... Não é uma batalha direta, eu acho que a cupoconha não vale aqui! Veja em canos! Isso, isso! Cabum! Como é? Aqui eu não vou... Não vou desperdiçar isso no cara, não, mano! O cara, a gente só dá um tiro e já destrói! Olha lá, ele já deu muito dano no Pérola! Tem que tomar cuidado com esse barco, velho! Seu landes voador tá foda, mano! Cadê ele? Cadê ele? Olha lá! Já tá atirando em nós aqui, ó! Safadinho! Safadinho! Já mergulhou, já vai sair aqui na nossa frente, quer ver? Cadê? Ah, saiu do ladinho? Então toma! Morre! Vou ficar mais quietinho aqui porque eu preciso focar, gente! Preciso focar e focar muito! Não posso nem deixar o Pérola Negra chegar na metade da vida, senão já vou estar correndo risco de perder! Ah lá, de novo, de novo! De novo! Raging Cannons! Isso aqui dá um arregaço bonito demais, velho! Bonito demais! O que é esse Leviathan Rage aí que apareceu antes que eu não entendi o que que é, tá ligado? Na bunda, na bunda, na bunda, na bunda! Boa! Vai atirar não, seu otário! Fogo no Kraken! Fogo no Kraken! Fogo no Kraken, mano! Fogo no Kraken! Olha lá, já apareceu de novo! Desgraçado! Nossa, a gente tá com a vida cheia, mas o Pérola... Hum... O Pérola Negra tá fudido! Não consigo acertar nele daqui! Deixa ele esse... Ah, seu maldito! Vai vir pra cá agora! Pera aí... Ah, ele vem... Sempre que eu olho pra frente, ele vem pro lado, tá ligado? Eu olho pra frente, ele vem pro lado! Eu olho pra frente, ele vem pro lado! Porra! Shazam, carai! Quase, minha gente! Quase! Mais duas barrinhas de HP! Duas e meia, né? Quase três! Ah, não! 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 Vai, tira nele! Ae! Boa! Fraqueja! Fraqueja o bicho! Calma! Quase! Ae! 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 Pode me atirar à vontade! Já perdeu! 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 Não sei se a gente teve que morrer uma vez pra ir de novo, né? Fazer o quê? Batalhas desafiadoras! Gosto disso! Perdeu! 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 Então, você conseguiu o que você quer? Talvez você seja melhor jogador entre nós. Mas, eu preciso pedir que você dê isso para mim. Perdeu? Você deve ser errado, amigo. Não vou dar a você nada. Qualquer coisa! Seja homem! Então, eu invoco o direito de parlay! Não! Não parlay! Não se preocupe! Não, não! 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 É! Ficando só! Mentira, né? O cara morreu com o bafo do Jack Sparrow, eu não acredito nisso, cara! Ah, essa foi muito boa, velho! Essa foi muito boa! Que cara trouxa, velho! Ah, novo limit! Um bafão, velho! Um bafão de rum! Ah, vamos voltar contra o Dava Jonas! Só um pouco mais de macos para juntar a minha equipe! Caralho, errei feio, errei rude! Ai, caralho! Nossa, batalha daora! Olha a música! Muito louca a música, velho! Vamos dar um cacete nele! Aquele cacete que ele gosta! Que ele merece! Para de ficar azul, mano! Você não é um avatar, não, cara! Isso! Blizzard Blades! Beleza! Pega, pega! 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 Vamos, gente! Vamos! Vamos, gente! Acelera aí! Acelera o passo! Como será que é o Shot Lock disso aqui? Vamos ver! Vamos ver como é que é! Ah, não! Já tinha visto! É legal! Gostei do estrago fez mesmo assim! Never fear! Never fear! Vamos, Jack! Estamos combando o legal da Vajonas! Ih, fodeu! Acabou com a graça! Acabou com a nossa graça! Caralho! Caraca, cadê o resto da galera, mano? Nossa senhora! Nossa! Vai! Pega os tentáculos! Pega os tentáculos! Pega os tentáculos, rintai! Pera aí! Aê! Boa! Acho que eu peguei do lado dele, hein! Peguei do lado dele! Vai matar! Vai matar! Vai matar! Matou! Xablau, mano! Gostei, gostei, gostei! Ah! Matou um tentáculo! Tem que matar todos os tentáculos! Oral! Nossa! Chefe ficou bem mais desafiador do que eu imaginava Solta o pateta Solta o pateta, solta ele Seu filho da puta Calma pateta, calma Já vou te ajudar, calma Tô chegando, tô chegando Blizzard Klaus Meu, olha esse chefe Que intenso, que da hora, velho Muito mais intenso, muito mais épico que o do primeiro lá Do dois, na verdade Vai Ah, ele voltou Calma, é Fire Force Não sei nem se vai acertar, mas beleza Acertou, pegou Boa, Donald Donald é a rainha dos fogos de artifício, mano Da hora Eu sou um bosta, porque eu errei Alguém me cura, por favor, porque eu não quero gastar magia ainda Vai Ai, droga Acabou Aê Já sentei o cacete aqui Nossa, muito louca essa luta, hein Muito louca Pera aí Opa, sai, sai, sai Tá, não foi no Maximus, mas tá ótimo Solta uns bagulhinhos já Pega, 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 pega Blizzard Klaus, de novo De novo Segura o bicho Segura Ai, não, segura não Pega, meu soltar Fire Force Fire Force Que eu tô quase sem vida já Nossa Ah, caralho De novo, de novo os Hentaizão, mano De novo os Hentai, velho Esse porra de esses Hentai tá foda, né Ia Lizard Blades Beleza Nossa, a MP já tá cheia Eu vou deixar pra... Eu não vi Ariel ainda, né Eu não vi Ariel, viado Acho que o Jack morreu, hein Pera aí Que a gente vai Pegar todo mundo pro estilo aqui, ó Me cura, gente Porra, vocês tão vendo minha vida, não? Isso é o mais importante Porque se eu morrer, acaba o jogo Pô Ah, gente, pode bater nele Ih, fodeu Vamos fazer isso aqui, velho Talvez ajude Nossa, ele ficou congelado Vou pegar ele e os tentáculos, velho Xablau Xablau Xafoquimblau Eu não quero... Goofy Bombardier Eu não sei se eu combo ele ou os tentáculos Eu vou focar nos tentáculos Senão eu vou acabar me fudendo Aê, valeu, Donald Pato Dolan, valeu Ah, os tentáculos já foram embora Só tem você, velho Só você, mano Só você, velho Só você no rolê Pega Pega Nossa, ó Combei 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 Não Mentira Aí esse jogo tá de sacanagem É um navio pirata Dentro do navio pirata Entendi Eu ouvi falar que você gosta de navios piratas Então eu coloquei um navio pirata Dentro do seu navio pirata Só pra você navegar Enquanto você navega Caraca Que inception, mano Isso foi bizarro Mas foi engraçado É, já era, filho Já era, mano Ai 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 Ixi, mano Eu acho que ferrou, galera Eu acho que ferrou Ó, mudou a cutscene de novo Na atualidade já deu um upgrade Isso aí é CGI, já Ih, tô a treta comendo solta, velho Ó a treta comendo solta Vai dar merda Vai dar merda Já deu merda Ih, vai ter aquela cena Vai ter aquela cena, gente Tava pensando se ia ter ou não Mas é, parece que vai ter Ai Vai ter aquela cena Ih, vai ter uma cena Putz grila Quem já viu o filme Sabe o que cena que é Ahahahah! Ahahahah! Uuuuh! Uuuuh! Ahahahah! Olha, Domna! Você não tem de graça de mim! É por isso que eu trouxe isso! Vixi! Ai! Heartless? Au! Vixi! A dreadful bond And yet So easily sad That's not true! I may still have a lot to learn about love Caralho! But I know what it means to share my heart with others And it will take more than you to break a bond like that! What does a whelp like you know about the heart? A whelp has seen far more of the world than you know Ha! Ha! What of it? Tell them, William, Parna! You feel death? Do you? Eita peste! Olha lá, o coração dele tá aí dentro Eita peste! Ah, eles viram que não é essa caixa que eles estão procurando Você tá mais bonito aí na saga de cine? Vocês são burros Vem embora Você é um cara cruel, mãe Jack Sparrow Cruel é um matter de perspectiva É isso? Vixi, caralho, mano Eu achei que o Sora e o Dona de Patria tenham salvar o Will, mano Mas não, ele matou assim mesmo Nossa, Sora ficou putaço, viado É, filhote Foi pro saco Falou, Dava Jonas Esse aí não volta mais não, velho É, como... é meio complicado explicar, mas como o Jack fez com que o Will destruísse o coração do Davy Jones, ele vai voltar Ele é parte do navio agora Ele vai virar um novo capitão do holandesvoador Pesado, mano Pesado, cara E o navio foi pro saco junto com o Will Ufa Obrigado, Jack A armada está ainda fora A armada está chegando mais forte no Starboard E eu acho que é hora de enfrentar a tradição dos piratas Ah, a gente vai ver se o otário morrendo Quero muito ver isso Quero muito ver esse cara morrendo Uma arranca de barco, velho Tá lá quem voltou, velho Ela é foda, mano Voltou pra salvar o dia aí, velho O holandesvoador com o novo capitão, velho Will Turner, mano Ó Agora eu gostei, hein Caraca, muito louco, velho Já era, filhante Nossa Cara, eu não acredito que eles vão deixar essa cena Essa cena é muito boa, cara Coisa bonita de se ver, mano Essa cena é muito foda, velho Essa cena é muito foda, cara Já era, mano Nossa, lindo demais, velho Lindo demais, cara Puta que pariu, velho Que mundo, velho Que mundo, mano É, agora eles têm que se separar Ele só volta daqui a 10 anos O meu agora Ele tem que ficar 10 anos no mar e 1 ano na terra Era ela, ela é muito linda Era tudo aquelas 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 E eu vou encontrar eles E eu vou encontrá-los Da hora, mano! Muito louco! Ué? O que é isso? Ah! Verdade! Tudo caranguejinho, mano! Nossa, da hora, velho! Cara, por mais que esse mundo não tenha colocado Todas as cenas do filme Ele foi extremamente fiel Ele foi muito legal Eu gostei, eu gostei da gameplay dos navios Ficou bem diferente Eu gostei desse mundo Wheel of Fate, uma Keyblade bem parecida com a do King of Hearts 2 High Wind e Storm Flag, tá? Depois eu vou ver essas transformações aqui Bom mundo! Gostei, cara! Gostei! Não foi uma decepção pra mim Ô Axel, como é que você tá, meu querido? Ei, Axel! Você tem porque eu não vi os dois? Ah, roupa nova! Olha só! Que linda! Eu cortei o seu cabelo também Então, você vai tentar o seu? Ah, eu não sei Talvez mais tarde Talvez mais tarde Você sempre usa a mesma coisa Se não se rompe, não se fixe Essa é a mesma coisa Essa é a mesma coisa Essa é a forma que você me escolhe de uma crowd Eu me faço fácil de me lembrar Eu me faço fácil de me lembrar Que pensado Oh, não Não, não realmente Segundinho O nosso treinamento tá quase terminado Tem orelha de ursinho na tocadela Eu não tinha reparado Que kawaii Ela é uma parte de mim novamente Eu pensei que tudo foi certo Mas ela não pode olhar para essa árvore E sentir o vento na sua face Nada de isso E se puder Se puder, seria diferente para ela O tempo foi curto Mas ela viveu E isso faz ela dela O que certo eu tenho que levar Esses sentimentos e experiências Eles não me pertencem Para mim Nada é como deveria ser Não para ela Ou para Roxas Eu sei De volta Quando eu era criança Eu conheci esse outro garoto De alguma forma Nós nos tornamos amigos E depois de novo Eu quase esqueci de ele E então Ele está falando Ele está falando O Ventus Quanto tempo? Eles dois eram idênticos Por que será, né? O Roxas Não queria ele Ele vai ir Vaniando em mim também O nome do filho Foi Ventus Ele era um dos Os principais Que nós estamos procurando Acho que ele ainda Me lembra Ah, com certeza Ele lembra Oh, sim Muito memorizado Agora que vamos voltar Estou preocupado Estou preocupado De tudo Bem Você não tem que se preocupar Estou preocupado De novo, Axel Da hora, velho O Axel Ele mudou muito Com o personagem, velho Sensacional, velho Ela tem uma Keyblade, sim A Kyrie E o Axel Eles tem uma Keyblade Eles foram aí nesse lugar Para treinar Para a batalha final E parece que o treinamento deles Está quase terminando Rapaz Eu pego na alma Todos os diálogos deles Me pegam na alma Tem mais coisa É mesmo Ah, pô, caralho Espera aí, isso aí A gente já jogou isso aí Cidildo de Heidlers insuportável Vixi Rapaz Meu Deus, Mickey Não, isso a gente realmente Não tinha visto não Essa é outra batalha Eles voltaram por aí Ih, rapaz Pelou O Mickey Foi pra vala E aí? A história desse jogo Só fica mais interessante Mas eu fico agoniado Porque eu quero saber mais Quero saber mais A história está muito interessante velho Eles voltaram aí Para ir atrás da arpa, né Então... Hum, Twilight Town Mas sou otário de novo Não, velho Darkness Ah, é verdade O Ansem foi junto com ele aí Para fazer o rolê lá Ah, gente Não façam merda O que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer? A Aname, né? Ela está lá aí Eu tenho criado poucas vítimas. Sim, você tem. Todas as crianças se sacrificaram no nome da sua pesquisa. Então faça tudo certo. Eu disse que eu não levou ela. Sua desaparecimento foi por isso que eu deixei um descanso para a pesquisa. E isso te faz honra? Você usou Roxas e Aminé e tirou eles. Eu me desculpe, eu me desculpe que tem um descanso na sua pesquisa. Você pegou a garota e ela pegou. Agora me mostre os dados que você está escondendo aqui. Roxas e Aminé. Se há algum motivo por que eu ainda me desculpe, é para atender o que eu fiz para eles. Ele disse Roxas. Sim. Vocês não vão conseguir fazer muita coisa não, gente. Desculpe, vou falar. O que você achou a garota? O que é que você achou que vai acontecer? A memória do filho mantém um mistério para se enxergar. Uma sobre a batalha que procuramos entre a luz e a escuridão. Você conhece algo e é por isso que você parou os experimentos. Você está completamente desculado, Xehanort. Nós vamos ver mais tarde. O que é que você está? Oh, bem, eu estou procurando um amigo que vivia aqui Ninguém vive aqui, vá embora Mas, senhor Não, 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 não um mais passo, saia! Eita Caralho, velho, Street Fighter, mano, nossa Ixi, mano Ai Pelo menos salvar o velho Caraca Pelo menos salvar o velho, mano As coisas estranhas Eles me protegeram? Os NoBodys protegeram ele? É verdade, né? Ele não controla o NoBody É mesmo Caralho, é mesmo, mano Eu achava que ele tinha mandado o NoBody pegar o guri, mas... O NoBody proteger... Como assim, velho? Ué? Caralho, mano É... 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 O quê? O quê? O quê? Porque você vê, eu também desejo atender. Bom, eu não sei o que falar, esse plot twist foi de veras interessante e a próxima parte a gente vai pro último mundo disponível aqui até o momento, que é o mundo do Big Hero 6, que é San Fransóquio. Sempre achava que era San Fransóquio, mas enfim. O jogo só tá ficando cada vez mais interessante. O quê que essa galera tá perguntando, velho? Não sei, mas a gente vai descobrir logo menos.